Quando o DJ toca essa ela começa a se exibir Quando o DJ solta essa o baile vira um fudo sim Essa é mais uma do copim, fiz pra você descer e subir É o momento das gostosas mostrar que tão aí E as gostosas tão tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui E os amigos tão tudo aqui, um din-din, um din-din E os amigos só olhando, ela desce e joga na cara Vai virar pra todo dia, mais tarde tem cachorrada E os amigos só olhando, ela desce e joga na cara Vai virar pra todo dia, mais tarde tem cachorrada Fecha atenção nessa letra E as gostosas tão tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui E os amigos tão tudo aqui, um din-din, um din-din E as gostosas tão tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui E os amigos tão tudo aqui, um dindim, um dindim Quando o DJ toca a S ela começa a se exibir Quando o DJ solta essa o baile vira um furto sim Essa é mais uma do copinho, fiz pra você descer e subir É o momento das gostosas mostrar que tão aí E as gostosas tão tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui E os amigos tão tudo aqui, com o din-din, com o din-din E os amigos só olhando, ela desce e joga na cara Vai virar pra todo dia, mais tarde tem cachorrada E os amigos só olhando, ela desce e joga na cara Vai virar pra todo dia, mais tarde tem cachorrada Fecha atenção nessa letra E as gostosas tão tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui E os amigos tão tudo aqui, com o din-din, com o din-din E as gostosas tão tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui E os amigos tão tudo aqui, com o din-din, com o din-din E na Detona Funk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, lateral, lateral, tau, tau, tau E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri